Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. O pessoal está me falando que aumentou o fogo, não é isso? Aumentou o fogo ali as margens da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Deixa eu ver aqui, Ney. Porque os homens do Corpo de Bombeiros estão tentando conter as chamas. Meu Deus do céu! Agora já está bem próxima do muro ali, né? A preocupação, sinceramente, que eu tenho, se o Ney abrir a imagem aqui, é que do lado direito tem uma casa que é a sede, acho que, de um convento ou de uma casa religiosa. É essa sede aqui. Como é que chama esse bairro aqui? Já é Jardim Amazonas? É, o Ney conhece bem essa região aqui. Um lado aqui da esquerda é o São Gabriel. Do outro lado da pista, o que é? Eu acho que é Jardim Amazonas, eu tenho quase certeza que é Jardim Amazonas. É uma casa religiosa, não é, Vinícius? É uma casa religiosa que funciona aqui do lado. O incêndio, numa boa, hein? Ameaça essa casa. Talvez não com fogo diretamente, porque os homens do Corpo de Bombeiros estão tentando controlar as chamas até para que elas não cheguem até essa casa religiosa. Mas o que me preocupa realmente, sinceramente, é essa fumaça extremamente tóxica. Extremamente tóxica. É bem pertinho aqui do Grupo Bandeirantes. O Ney, volta a imagem na geral aí, porque dá para a gente ver aqui o prédio do complexo do Grupo Bandeirantes, o complexo de comunicação João Jorge Saad. Se você quiser cortar para mim, quando você faz um movimento aqui no telão, não tem problema, porque o movimento é brusco mesmo. E aí são imagens ao vivo que a gente mostra para você de algo, né? É só um exemplo do que está acontecendo na nossa cidade em vários pontos, em vários pontos. Olha, essa câmera é montada no alto da torre do Jardim São Gabriel, aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. À direita tem uma casa religiosa. Bem aqui, nesse espaço, tem uma casa religiosa. A fumaça já tomou conta, né? Temos prédios residenciais, temos o trânsito que pode ser prejudicado aqui na marginal da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. E aqui, olha, nesse terreno que a gente vê, né, é o fogo cada vez mais intenso, cada vez mais intenso. E com o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros tentando controlar as chamas. Graças a Deus, graças a Deus não tem nenhuma vítima, nada nesse sentido. Mas o prejuízo desse incêndio é enorme, é enorme, sem dúvida nenhuma. E a pergunta que eu faço aqui também é a seguinte, né? Vários terrenos estão sendo incendiados, tem fogo tomando conta da cidade, em tudo quanto é canto a gente vê sinal de fumaça, né? Alguém botou fogo, né? Quem botou fogo? Quem foi esse energúmeno que botou fogo pra não falar outra coisa? Quem foi, hein? Tem que ser punido o cara que bota fogo no mato. Parece que tá chegando bombeiro aí, é isso? Parece que tá chegando bombeiro aí pra ajudar quem já tá no local pra combater o incêndio. Parece que tá chegando bombeiro. Eu não vi ainda a movimentação, mas eles devem tentar. Provavelmente até o trânsito vai ter que ser interrompido, hein? Provavelmente até o trânsito vai ter que ser interrompido pra que haja o combate ao fogo do lado externo aqui do muro, bem próximo a essa casa religiosa. Que coisa terrível. Isso tudo consequência da irresponsabilidade de alguns, né? Esse povo que bota fogo no mato. Não pensa nas consequências. A coluna de fumaça pode ser vista praticamente de campinas inteira. Campinas inteira dá pra ver essa coluna de fumaça. Se a senhora sair aí na janela da casa da senhora e olhar pro alto do Jardim São Gabriel, aqui na divisa com Valinhos, vai ver a coluna de fumaça desse incêndio. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Olha, outra pergunta que fica no ar é a seguinte. Não tem aquela coordenadoria de fiscalização de terrenos na prefeitura, chama tal de COFIT? Estão fiscalizando os terrenos efetivamente ou não? Estão fiscalizando os terrenos ou não? Ou estão deixando a coisa largada? Sem cobrar dos donos dos terrenos, né? O que precisa ser feito? Ah, faça-me o favor, hein? Fecha na imagem porque tem um bombeiro lá já, hein? Parece que tem um caminhão de bombeiro lá encostado. Parece que o trânsito vai ter, inclusive, que ser parcialmente interrompido. Pode fechar lá, Ney. Se precisar cortar pra mim aqui, pode cortar pra mim. Eu acho que eu tô... Aqui, olha, um caminhão de bombeiro. Tá à sua esquerda aqui, olha. Um caminhão de bombeiro, né? Posicionado. Pode fechar a imagem aí, olha. Olha, os homens do corpo de bombeiros tentam controlar as chamas nesse momento. O trânsito parcialmente interditado. A fumaça já compromete, inclusive, parte da visibilidade de quem passa por aí, né? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. É que o controle dessa câmera é muito poderosa. E o deslocamento dela é muito intenso. No detalhe, você tá vendo aí nas imagens ao vivo, os homens do corpo de bombeiros aí tentando combater esse incêndio que chegou a atingir um terreno bastante grande aqui nos altos do Jardim São Gabriel. A fumaça tá prejudicando os moradores da região e as chamas ameaçando essa casa religiosa que funciona aí ao lado. Ah, faça-me o favor, hein? E é trabalho pros homens do corpo de bombeiros. Tem que se deslocar pra contenção dessas chamas, né? E, eventualmente, podem até demorar pra atender uma outra ocorrência mais séria envolvendo gente que realmente precisa de ajuda. Tudo isso porque tem um imbecil, vai, pra não falar outra coisa, que bota fogo no mato. Ah, faça-me o favor, hein? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes pra você aqui na tela da Bant. Olha, parece que três pessoas foram presas hoje de... Como é que é? De novo? É isso? De novo? Ô, meu, faça-me o favor, hein? Eu tenho repercutido aqui a fala de empresários, comerciantes que dizem pra mim... Onde eu encontro... Esses dias eu saí pra almoçar, encontrei uma pessoa, a pessoa me chamou no canto e falou, ó, não quero te incomodar não, mas eu sou dono de uma padaria. Eu não aguento mais trabalhar nessa padaria. Não aguento mais trabalhar na padaria. Eu acho que eu vou vender a padaria. Porque eu trabalho, trabalho pra sustentar vagabundo. Só que esse camarada me falou isso depois de outros tantos comerciantes já terem me interpelado, me mandado mensagem, de que não aguentam mais essa situação. O comércio vítima da ação de criminosos. Criminosos. E tem a tal da gangue da Marcha Ré que tá tirando o sossego de todo mundo, né? E três pessoas foram presas nesta manhã em uma loja de artigos pra motociclistas. Ela foi atacada em uma ação da gangue da Marcha Ré, Alícia Manjavá, que acompanhou e traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Mais uma vez, quem pagou a conta foi o comércio. Certos da impunidade, criminosos da gangue da Marcha Ré escolheram o alvo e agiram em Campinas. Os criminosos chegaram por volta das duas horas da manhã, engataram a Marcha Ré do veículo e destruíram o portão de aço que ficava logo na entrada da loja. Aqui a gente vê, olha só, a parede também foi danificada. Em pouco tempo, os bandidos entraram, roubaram capacetes e roupas de motociclistas e fugiram. Na saída, o grupo deixou cair uma sacola com estas roupas e capacetes. Pouco tempo depois, uma testemunha viu quando um casal passou e pegou a mercadoria. A polícia foi atrás deles. Tiago Henrique Tavares Melo e Caroline Lucas Alves acabaram detidos. A testemunha nos informou que caiu algumas peças da loja, no qual passou um outro veículo de cor escura e recolheu as mercadorias do referido estabelecimento. Na delegacia, um carro que passou na rua ao lado chamou a atenção dos PMs. Durante a abordagem, eles constataram que o veículo era o mesmo que tinha sido usado na ação. Nós tivemos a proeza de abordá-los e constatar que no porta-mala do veículo haviam os materiais sido produto de furto do local. Um criminoso conseguiu fugir, mas Bruno César Bernardino Costa, que já tem passagens por tráfico e furto, foi preso. Ele disse que estava dando uma volta com o veículo, só isso. Ele não confessou. De acordo com os PMs, este veículo foi roubado na Chácara Primavera em agosto. Nesta segunda-feira, ele foi usado para atacar da mesma forma esta loja no centro da cidade. Na ação, os bandidos roubaram televisores e celulares. Ah, faça-me o favor. A tal da gangue da Marcha Ré está tirando o sossego de todo mundo, meu Deus do céu. Tirando o sossego de todo mundo. Ninguém aguenta mais. Bom, ontem nós tivemos duas prisões. Não foi isso, ô Vinícius? Duas ou uma? Bom, pelo menos uma eu me lembro aqui que nós tivemos ontem. Hoje mais três. Duas detenções e essa prisão desse camarada que já tem passagem. Já são quatro pessoas identificadas. A polícia precisa trabalhar agora na investigação, hein? Na investigação para tentar localizar os outros integrantes desse grupo que está tirando o sossego e o sono dos comerciantes. Ah, faça-me o favor, hein? Vem comigo aqui. E a Polícia Civil de Itupeva procura o suspeito de matar o pai e filho com golpes de faca após uma briga em um bar. Ele cometeu o crime com a ajuda do irmão que já foi preso. A reportagem é da Carla Ramil. Deixa eu ver comigo aqui, olha. Olho na notícia. No velório de José Leite da Silva, de 55 anos, e Suerlandro Ferreira da Silva, de 21, muita comoção. Os parentes ainda não se conformam em perder de uma só vez duas pessoas da mesma família e de forma tão violenta. Porque nós não esperávamos uma situação dessa. É um choque pesado, a gente vai acontecendo com os outros. Então a gente, quando acontece com a gente, a gente vai ficar chateado e triste, né? Pai e filho foram mortos a facadas em frente à casa onde moravam no Jardim das Hortências, em Itupeva. Eles foram surpreendidos por dois homens em uma moto. Elson dos Santos, de 26 anos, e Valdemir dos Santos, de 27, que são irmãos. Segundo a polícia, seu José tentou defender o filho dos golpes, mas foi atingido primeiro. Minutos depois, Suerlandro também foi esfaqueado por Valdemir. Os dois chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. Aqui na rua, onde tudo aconteceu, as marcas da tragédia ainda estão visíveis. Tanto os autores como as vítimas estavam num bar, né? E lá provavelmente ingeriram bebida alcoólica. Houve alguma discussão, alguma briga, alguma coisa entre eles. Uma das vítimas, o Suerlandro, foi até a casa, pegou uma faca e acabou furando a moto do Valdemir. E aí esse ficou muito nervoso, bravo. Foi até a casa dele, juntamente com o irmão, que trouxe ele de moto até a casa da vítima. E lá ele acabou desferindo facadas que foram mortais às vítimas. Uma acho que morreu no local e outra morreu ao caminho do hospital. Uma denúncia anônima levou a polícia até os autores do duplo homicídio. Elson foi preso em flagrante por coautoria do crime, já que levou o irmão até a residência das vítimas. Valdemir continua foragido. O Valdemir empreendeu fuga, nós fizemos diligência durante a noite, fomos até a cidade de Varze, mas não conseguimos localizá-lo ainda. Estaremos agora já entrando com o pedido de prisão temporária dele e as diligências continuam para tentar localizá-lo. O pai foi atingido no braço e teve o coração perfurado. O filho foi ferido no tórax. Ambos foram alvos de apenas uma facada, mas com golpes certeiros. Apesar de serem do Nordeste, os corpos foram enterrados em Itupéva. Olha, foi um crime bárbaro cometido numa cidade que tem experimentado o avanço da violência. E mais uma vez eu coloco aqui, um crime que foi motivado pela violência oportuna, pela violência gratuita. Essa história de ficar tirando satisfação, essa história de ficar partindo para a briga, resolver tudo na porrada, na facada, no tiro, não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum. Como as pessoas têm dificuldade de serem humildes, né? Elas sempre querem estar por cima da onda. Então se, ah, eu sou ameaçado, eu quero estar na frente daquele cara que me ameaçou. E aí, nariz em pé, esse negócio de, sabe? De ficar tirando satisfação não leva ninguém a lugar nenhum. Ninguém a lugar nenhum. Parece que o seu José aí, que acabou sendo vítima desse crime, ele não tinha nada a ver com a história. Aliás, deixa eu agradecer aqui o Luiz Carlos Izzo, do jornal de Itupévi, que colaborou conosco aqui com essas excelentes fotografias, que ilustram o momento da chegada da polícia, dão detalhes do caso. Parabéns pelo trabalho do Luiz Carlos Izzo, obrigado aí pela sessão das imagens, viu Luiz? Grande parceiro aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aí é o seguinte, o seu José não tinha nada a ver com essa história. Ele não tinha nada a ver com a briga. Ele estava na casa dele, o filho brigou lá no bar e saiu correndo de volta para casa. Aí no momento em que ele foi defender o filho, né? Ele queria livrar o filho da fúria dos agressores, ele acabou atingindo e morreu. Ah, meu Deus do céu, viu? Um está preso, tem um foragido, a polícia está no encalço do foragido, né? Deixa eu ver a outra reportagem na carta. Olho na notícia. Essa familiar conta que José Leite da Silva, de 55 anos, que era pedreiro, e Suerlandro Ferreira da Silva, ajudante-geral de 21, viviam em Itupéva há cerca de um ano. Eles trabalhavam em obras da construção civil e voltariam para a terra natal, Pernambuco, no fim deste mês. Dia 28 ia embora, Pernambuco. Já estava tudo com as malinhas lá, que eu vi na casinha dela. E tudo, tudo já. Só ia sábado em casa me ver e depois viajar para a casinha deles que tem lá em Pernambuco. A família está profundamente abalada com a tragédia. Pai e filho foram assassinados em frente à casa onde moravam, no Jardim das Hortências, em Itupéva. Eles foram esfaqueados logo após uma discussão com o Elson dos Santos, de 26 anos, e Valdemir dos Santos, de 27, que são irmãos. Tanto os autores como as vítimas estavam num bar, né? E lá provavelmente ingeriram bebida alcoólica. Houve alguma discussão, alguma briga, alguma coisa entre eles. Uma das vítimas, o Sr. Orlando, foi até a casa, pegou uma faca e acabou furando a moto do Valdemir. E aí esse ficou muito nervoso, bravo, foi até a casa dele, juntamente com o irmão, que trouxe ele de moto até a casa da vítima. E lá ele acabou desferindo facadas que foram mortais às vítimas. Uma acho que morreu no local e outra morreu ao caminho do hospital. Segundo a polícia, o pai tentou salvar o filho da morte. Ele foi o que foi o primeiro a ser atingido. A facada, pelo que a gente sabe, atravessou o braço dele e entrou pela axila, provavelmente atingiu algum órgão vital. E o filho tomou uma facada no tórax, né? São facadas realmente, foram uma facada em cada um que levou a óbito. Emocionada, a irmã não consegue expressar em palavras tamanha tristeza. Seu Alfredo conta que vai sentir muita falta do irmão. Bastante saudade agora. É irreparável, né? É triste, né? É uma violência gratuita e que começa, né? Em discussão, essa história de tirar satisfação. Não leva ninguém a lugar nenhum. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Como é que é o nome do camarada que está sendo procurado aí, hein? Não foi localizado ainda, né? Como é que é, Vinícius? Valdemir dos Santos, é isso? É o camarada que está sendo procurado, a polícia está na rua na tentativa de localizá-lo. E é claro que se alguém tiver alguma informação aí que possa auxiliar na localização desse camarada, pode ligar no Disque Denúncia, o 181 da Polícia Civil. Pode ligar no 3236 3040 aqui na região de Campinas. Faça sorte. Ajude a polícia a localizar o suspeito, né? Até para que o crime não fique impune. Até para que o crime não fique impune. Então o cara que faz isso aí, ó, né, se depender faz com outra pessoa também. Ah, faz com outra pessoa também, viu? Meu Deus do céu. Vem comigo aqui, a noite foi violenta em Elias Fausto. Mais uma cidade, médio porte, pequeno porte, na verdade, vítima da violência, né? Em Elias Fausto, uma quadrilha explodiu, caixas eletrônicas de três bancos diferentes. A cidade tem cinco bancos, três foram mandados para os ares durante a madrugada. Só que na fuga, né, aquilo que eu venho dizendo sempre aqui, uma hora vai sobrar para o inocente. Uma hora vai sobrar para quem não tem nada a ver com a história. E foi o que aconteceu, né? Na fuga, os bandidos ainda atiraram contra os moradores. Três pessoas acabaram feridas. Alicia Manjavac foi até Elias Fausto e conta essa história para a gente aqui, ó. Olho na notícia. São ousada. O alvo, mais uma vez, caixas eletrônicos. Pelo menos dez homens fortemente armados resolveram atacar não só um banco, mas três. E pior, ao mesmo tempo. Tudo aconteceu no fim da noite, por volta das 11 horas, na cidade de Elias Fausto. Nesta agência bancária, os criminosos colocaram explosivos em dois caixas eletrônicos. As máquinas foram completamente destruídas e a explosão causou estragos por todos os lados. Aqui do lado de fora, a gente vê muito caco de vidro espalhado pelo chão. E também, olha só, uma cápsula de uma pistola calibre 380, que possivelmente foi disparada pelos bandidos. Mas o pior aconteceu na rua ao lado. Aqui os bandidos atacaram outras duas agências. Uma delas é esta aqui. Eles colocaram explosivos em três caixas eletrônicos, que ficaram também completamente danificados. Por todos os lados que se olha, há muita destruição. Olha só, o estado que ficou o teto da agência bancária. No chão também há muito estrago, cacos de vidro espalhados, partes de gesso, partes da agência aqui do lado de fora da agência. E ainda, no balcão de atendimento, há marcas dos tiros que os criminosos deram durante a ação. Nesta outra agência, os criminosos efetuaram disparos antes de invadir e acabaram quebrando as janelas de vidro. Do lado de dentro, colocaram explosivos em uma das máquinas, que também ficou completamente danificada. Olha só, ficou retorcida, o ferro ficou retorcido. E por todos os lados que a gente olha, o que a gente vê é muita destruição, muito ferro, muita parte de madeira espalhada pelo chão. E o teto também, olha só, com partes caindo, tudo estragado. Do lado de fora, a gente vê parte dos caixas eletrônicos que acabaram vindo parar aqui por causa da força dos explosivos. Eu ouvi cinco tiros no começo, era 23 horas e 23 minutos, foi umas cinco bombas. Foi várias explosões na nossa cidade, um estrongo muito forte. Na fuga, os criminosos ainda atiraram contra moradores que estavam no caminho. Pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital da cidade. Uma delas é parente deste homem. Além de ser baleada, ela ainda teve o carro roubado. Pegou o tiro na perna e na mão, perfurou a mão, que foi um tiro, acho que de 12, parece. A quantia levada não foi divulgada pelos bancos. No local, foram apreendidos dois pés de cabra e cápsulas de pistola 380 e 9 milímetros. Segundo o delegado que investiga o caso, as viaturas que estavam na região, minutos antes do ataque, receberam chamados falsos, possivelmente para afastá-las. O planejamento dos embeliantes, tudo indica, foi esse. De, estrategicamente, retirar o patrulhamento daquela zona central local onde estavam as agências bancárias. Para ele, a quadrilha pode ser de outras cidades da região. Nós temos o trabalho de investigação, que normalmente são quadrilhas oriundas de outras regiões. Elas, normalmente, elas perpetram o crime, encapuzadas, e elas conseguem se evadir. Nós temos alguns resultados na região de quadrilhas que estão sendo identificadas. Porém, é um trabalho de enxugar gelo, e a gente sabe que a dificuldade é imensa, tratando-se de uma cidade do porte de Elias Falso. E aí tem uma denúncia, não sei nem se o delegado confirma isso, mas a informação que a gente recebeu. São sete anos sem policiais na delegacia de Elias Falso. Como é que vai dar resposta para a população, hein? Como é que vai dar resposta para a sociedade se não tem gente para trabalhar? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor! Coisa terrível, meu camarada. Vem comigo aqui.